Aumente o volume na sua TV Vem com tudo, vem na frente De saída, quatro portas e um painel diferente Vem com tudo, o que você sempre quis é o Mili LX Mili, LX Mili, LX Vem com tudo, deixa os outros pra trás E aquele espaço interno sempre satisfaz Vem com tudo, o que você sempre quis é o Mili LX Mili, LX Mili, LX Vem com tudo, vem melhora até com o ar-condicionado De cara novamente, agora os outros são passados Porque quem vem com tudo, você sabe o nome diz É o Mili, LX Mili, Mili, Mili É o Mili LX Vem com tudo, vem melhora até com o ar-condicionado LX Vem com tudo, vem melhora até com o ar-condicionado